A gente volta falando de contratos milionários feitos com dispensa de licitação para o fornecimento de refeições e lanches para unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público Estadual vai pedir apoio do Tribunal de Contas do Estado para que seja feita uma auditoria especial nesses contratos. A nossa repórter Natália Toledo está em frente à cadeia pública de Benfica na Zona Norte do Rio de Janeiro e tem detalhes para a gente. Bom dia para você, Natália. Que informações, então, você traz para a gente sobre isso? Bom dia. São contratos sem licitação que somam quase 193 milhões de reais. Esse alto valor é milionário, ainda com o fato de que o Rio de Janeiro está diante de uma crise financeira, chamaram a atenção do Ministério Público, que além de pedir esse apoio ao Tribunal de Contas do Estado para fazer uma auditoria especial em cada um dos contratos, vai também abrir uma investigação própria. Contratos sem a licitação, com a dispensa desse processo licitatório, não é crime por si só. A gente tem aí para mostrar o diário oficial, isso foi publicado essa semana, no dia 20, o diário oficial de quarta-feira, a série aí de contratos que foi publicada, autorizada aí pelo governo do Estado e assinada por um dos secretários estaduais. Só que a gente separou uma lista para mostrar para vocês do que o Ministério Público está falando, de que valores são esses. São contratos que vão desde 364 mil até mais de 28 milhões de reais por um único contrato. A gente vê aí na lista que são várias empresas envolvidas, algumas com mais de um contrato, num total aí de 17 publicados no diário oficial de quarta-feira, e o valor final para o Estado sai a quase 193 milhões de reais. Só que segundo o Ministério Público, vou ler aqui a nota oficial, abre aspas, causa estranheza, não vê licitação num segmento que tem sido alvo de constatações de fraudes, e que o MP já ofereceu ações penais, que é o fornecimento de alimentos para presos. A gente lembra que amanhã, véspera de Natal, completa um mês de uma fiscalização do Ministério Público, que encontrou aquele banquete dentro da cela, tanto do ex-governador Sérgio Cabral, quanto de outros presos da Lava Jato, aqui no Rio de Janeiro. Essa investigação, esse novo caso, vai ser levado adiante pelo mesmo procurador que apurou uma falsa licitação de um cineminha também aqui para o presídio público, para a cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente lembra esse caso também, que nessa investigação do cinema, o promotor Cláudio Calo denunciou Sérgio Cabral, ex-governador, também o diretor e um subdiretor aqui de Benfica, além de outros dois servidores da Secretaria de Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. Agora, nessa nova investigação, investigação dos contratos milionários, sem licitação envolvendo a compra de lanches e refeições para várias cadeias do Estado, o Ministério Público vai pedir um esclarecimento à CEAP, além do acesso a todos os contratos administrativos. Elô. Natália, muito obrigada pelas suas informações.